4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Vamos na Paulinho, vamos na Paulinho! Aqui é assim, ó. Tem assessoria melhor que essa? Não sei não, menino. É o melhor que tem aqui, ó. Acho isso é privilegiado demais. Minha trupa! Ver todos vocês crescendo, evoluindo, fazendo tudo que vocês fazem. Me motiva cada vez mais. Parabéns, galera. Estamos no caminho certo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.